No Outro Olhar de hoje você vai conhecer a história do quilombo urbano Pedra do Sal no centro do Rio de Janeiro. Durante a Cúpula dos Povos, manifestações pediram a titulação das terras em favor dos descendentes de escravos que vivem na região. O vídeo foi produzido pela TV Cúpula dos Povos. Na época da escravidão, aqui era um caixa de desembarque do Sal onde os escravos que chegavam, os escravos novos, tinham que ir para a casa de engorda para serem engordados e serem tratados as suas feridas provocadas pelos guilhões e curadas dos piolhos que eles adquiriam na viagem. E essa Pedra do Sal, já no início do século XX, se tornou um grande ponte de frequência afro. Isto é, aqui esses botecos que tinha ao redor dessa pedra eram frequentados por sambistas famosos como Pixinguinha, João da Baiana, Senhor, Tunga e outros. A comunidade já existe há 200 anos. E nesse mesmo período, durante esses dois séculos, a gente vem fazendo a disputa com os mesmos atores. Tanto o Estado como a Igreja Católica, que é quem reivindica o nosso território. O que a gente hoje espera é que tenhamos o nosso território definitivamente titulado e que não venhamos mais a ser pressionados tanto pelo poder público como pelo poder privado.